Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus Hoje mais uma aula, para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da Teologia Lembrando que toda segunda-feira eu coloco aí para você uma aula de Bibliologia Terça, Teologia Estemática, Quarta, História dos Hebreus Quinta, História da Igreja e Sexta-feira Apologética, que é a matéria de hoje Sábado e domingo, aulas ensinando como utilizar melhor essa ferramenta poderosa que é a Bíblia Apologética Com os apócrifos, mas chega de moleza, vamos trabalhar? Depois eu falo como você adquire nosso material Na aula passada nós começamos a estudar, nós já estamos estudando várias aulas sobre as Testemunhas de Jeová Mas na aula passada nós começamos a estudar os textos bíblicos que as Testemunhas de Jeová utilizam Quando encontra com você, quando vai falar com você na sua casa, enfim Para negar que Jesus é Deus Então elas lançam mão de alguns textos, tá? Então nós estamos vendo qual é a interpretação correta do texto Bom, nós já estudamos alguns, agora nós vamos continuar Se você perdeu a aula, entra aí no playlist, tem aí a Apologética, tem todas elas aí, tá bom? De repente você tem um amigo Testemunha de Jeová, mostra a aulinha para ele Mostra aí no celular, fala Pastor Antônio Fonseca está ensinando isso aqui, é verdade isso aqui, como é que você me explica isso aqui, enfim, tá bom? Sempre no intuito de ajudar, né? Não é para humilhar ninguém, não é para ofender ninguém, não, nós amamos todas as pessoas Nós estamos aqui no campo teológico, no campo das ideias, estudando a palavra de Deus Só isso, tá bom? Então na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 13 Tem um texto que as Testemunhas de Jeová gostam de utilizar Para negar que Jesus é Deus Todo-Poderoso Vamos ver o texto? Vou expandir aí para você Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem E o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo Então elas lançam mão desse texto aí para falar, tá vendo? A hierarquia aí, Deus é a cabeça de Cristo, né? Então, Deus é superior, Jeová é superior, esse é o argumento delas Das Testemunhas de Jeová Mas é fácil refutar isso aí Aliás, nós até comentamos Pergunta para a Testemunha de Jeová Se a mulher Se o fato do homem E o homem é a cabeça da mulher Faz a mulher um ser inferior Pergunta para a Testemunha de Jeová Isso, escuta, aqui a Bíblia está falando Se pelo fato do homem ser a cabeça da mulher A mulher é inferior ao homem Tá vendo? Claro que não Mas por que o texto está falando isso? Isso aqui é uma questão de hierarquia De hierarquia Não é uma questão de De ser poderoso ou não Hierarquia Por exemplo, aqui eu estou lecionando Então eu estou ensinando a palavra de Deus Se você é meu aluno ou minha aluna Nesse momento Dentro da hierarquia Eu estou numa condição superior Porque eu estou ensinando Eu estou fazendo o papel de professor E você é de aluna ou de aluno Isso faz com que você Do lado de lá Onde você está Seja inferior a mim De jeito nenhum De jeito nenhum E mesma coisa no casamento Existe uma hierarquia Mas o fato De na hierarquia Na hierarquia do casamento O homem ser a cabeça Da mulher Faz ele superior a mulher? De jeito nenhum É uma questão de posição De hierarquia Então dentro da hierarquia Onde Jesus está cumprindo O seu papel de ungido De escolhido Para uma missão especial Salvar a humanidade Dentro dessa hierarquia Jesus é subordinado ao pai Só isso Mas não inferior Senão Se eu for aceitar Essa explicação Da testemunha de Jeová Eu sou obrigado a aceitar Que a mulher é inferior ao homem O que não é Claro que não Tá bom? Entendeu? É a mesma coisa na empresa Tem um líder Tem um chefe O presidente da república Ele está numa condição De hierarquia Superior a nós Mas ele não é Melhor Que nós É só dentro De hierarquia Acabou o mandato dele Ele saiu de lá E volta a ser Absolutamente normal A mesma coisa Jesus Para cumprir o seu papel De messias Ele ficou subordinado Ao pai Só isso Agora ele está Na mesma condição Não tem maior ou menor Porque ele já cumpriu O seu papel Ok? Amanhã por exemplo Você estuda Começa a gravar aulas Eu vou aí Assisto as suas aulas Eu passo a ser seu aluno Você como professor Estará numa condição superior Só no exercício Da função Tá bom? Muito bem Mas vamos para mais um texto Na primeira carta aos corintios Capítulo 15 Versículo 28 Olha o que diz E quando todas as coisas Lhes estiverem sujeitas Então também O mesmo filho Se sujeitará Aquele que todas as coisas Lhes sujeitou Para que Deus Seja tudo Em todos Mesma coisa Mesma coisa Olha aí Mesma coisa Que o texto anterior Na condição É uma condição Só isso Não quer dizer Que é inferior Ou que é superior Tá bom? Quer ver mais um texto? Ah Lucas 2 E 51 Esse é interessante também A testemunha de Jeová Guarda isso aí E desceu com eles E foi para Nazaré E era-lhes sujeito E sua mãe guardava No seu coração Todas estas coisas O fato de Jesus Ser sujeito aos pais Faz dele inferior? Não Nós somos todos humanos O fato de eu ser sujeito Ao meu pai e minha mãe Me faz inferior Que meu pai e minha mãe? Lógico que não É uma questão De eraria Na condição De Messias Ele é 100% homem Para cumprir O seu papel Por isso que ele sofreu Sentiu dor Morreu na cruz Morreu Morreu Quer dizer Saiu do corpo Mas continua vivo Só saiu do corpo Nós aprendemos isso aí Ok? Então é isso Que eu preciso entender Quer ver um outro texto? Esse texto de Jeová Gosta Gosta Logo que eu comecei A estudar teologia Eu me deparei Com essa questão Aí o pastor me ensinou Colossenses 1 e 15 Olha aí na tela O qual é a imagem De Deus invisível O primogênito De toda a criação Olha lá Está vendo? O primogênito O primeiro Só que na Bíblia A palavra primogênito Não necessariamente Significa o primeiro De uma série Você sabia disso aí? A Bíblia chama Efraim de primogênito Mas ele não é primogênito Deus chama Israel De primogênito Mas antes Israel Já tinha muitos povos Também não é primogênito Então primogênito Na Bíblia Pode significar Primeiro de uma espécie De uma sequência Pode No meu caso Por exemplo Da minha família Nós somos em sete irmãos Eu sou o primogênito Eu sou o primeiro Da série Entendeu? Mas pode também Indicar Um destaque Uma posição de destaque A questão de primogênito E tem provas na Bíblia Que primogênito Nem sempre é o primeiro De uma sequência Está certo? Então primogênito Precisa ver o contexto Para ver o significado daquilo Senão fica difícil Quando Deus fala Que Efraim É primogênito Efraim Não é o primogênito De Jacó E ele é filho de José E quando a Bíblia Fala que Israel É primogênito De Israel Quando Israel Soja Já tem muitos Outros povos Ok? Então Tranquilo Na próxima aula Nós vamos estudar Quem é o Espírito Santo Para as testemunhas De Jeová Tá bom? Então Quem é o Espírito Santo Para as testemunhas De Jeová Eu citei alguns versículos Aqui Existem outros Que você vai encontrar Na Bíblia Apologética Na Bíblia Apologética Nós fomos no texto Que a testemunha de Jeová Cita Colocamos o que ela pensa E no rodapé E na sequência A resposta de defesa A resposta apologética Por isso que facilita Conversar Com o testemunha de Jeová Com essa Bíblia Mas isso serve Para conversar Com morme Kardecista Espírita Enfim Culto afro Qualquer religião Você conversa Com a Bíblia Apologética Maçonaria Também Tudo aqui sendo refutado Tá bom? Uma palavra de defesa Bíblia Apologética Para adquirir o curso Ou a Bíblia É só acessar o nosso site É o www.icp.com.br www.icp.com.br Lá tem todos os nossos materiais Tem material gratuito Tem CP Responde Tem mais de 100 revistas Defesa da Fé Com mais de 4 matérias Cada uma Tem mais de 400 matérias Todos os assuntos Que você quiser Você encontra No nosso site Tá bom? Tem também a Bíblia Na loja virtual Você pode pedir direto Pelo site E o curso Agora No caso do curso De teologia Que é desenvolvido Em um ano Curso básico Você entra lá Vê todas as matérias Vê como funciona Tudo certinho Aí você Como você assiste As minhas aulas Se você quiser Um desconto Que pode chegar Até 50% Então pelo Whatsapp Você envia uma mensagem Ó Tô assistindo as aulas Quero participar Do desconto Anote aí o Whatsapp 0 operadora 21 98622 3266 0 operadora 21 98622 3266 Aproveita Dá aí um joinha Aí um like Divulga para os seus amigos Se inscreve no meu canal Pelo Whatsapp Passa o link Fala Olha Eu tô vendo isso aqui Esse programa aqui No Youtube Tá sendo legal Vale a pena É fácil de aprender Tá bom? Assim as pessoas vão Passar a ter gosto Pelo aprendizado da palavra Vou completar agora 100 aulas Só para iniciantes Fora as outras São mais de 260 aulas Aí para você Só para iniciantes Completo agora 100 aulas Não é benção? Tá bom? Tô indo embora Forte abraço E fique na paz De nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Tchau 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 Tchau